A primeira guerra de clãs do Clash Royale Foi uma loucura, vocês jogaram? O que vocês acharam? Se liga só porque eu vou falar tudo sobre a guerra de clãs 2 do Clash Royale Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje voltamos com um vídeo e teve atualização Muita gente jogou a nova guerra de clãs Muitas novidades, já na entrada aqui você já vê muita diferença No Clash Royale, mas a grande diferença está na guerra de clãs A nova guerra de clãs 2 E nós jogamos sim, nós fizemos um clã aqui Eu fiz um clã com a galera e o pessoal da comunidade E nós conseguimos fazer a guerra e ficar em primeiro nesta primeira guerra Então já tem um baú pra abrir aqui também E vou mostrar aí qual é o nosso clã Vou mostrar como foi os ataques E aí a gente vai trocar uma ideia um pouco mais a respeito de guerra de clãs Sobre todas as novidades do Clash Royale Bom, ah, primeiro comenta aqui o que você achou desse novo visual do canal aqui Achei muito bacana Se você curtiu, já deixa o seu like Comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Bom, bora lá, vamos abrir aqui o primeiro baú de guerra da história Da guerra de clãs 2 do canal Bruno Clash Então bora lá Primeiro baúzão, baú bonito, hein? Amarelão lá de ouro, topster demais, hein? Se é louco, quatro cartas, hein? Vamos ver Pirotécnica 200 cartas Temos também Espírito Curador 54 Um espelho ali, espelhão E uma carta lendária Pra mim só vai funcionar a carta lendária Porque é a única que eu não tenho ainda provavelmente completa, né? Princesona Princesona nível 13 Vai chegando mais próximo Tá longe ainda, falta 7, né? Mas estamos aí no caminho, né? Quem sabe o trader O nosso mano que troca os cards Os tokens lá na guerra Pode ajudar a gente com isso daí também, hein? É outra novidade Bom, bora aqui, ó Tem bastante coisa aqui pra gente Vamos ver então Como foi essa guerra Chegamos aí aos 36 mil pontos Faltando 5 dias e pouco Na verdade a gente acabou a guerra em algumas horas Eu tô gravando o vídeo aí No dia seguinte, né? Ao que a gente finalizou Olha A gente tá aqui no novo visual da guerra Aqui embaixo você já vê Os decks que eu utilizei na guerra, né? Um deck de golem Tradicional Opa, moleque Tem também um deck de lava round Um deck de corredor E um deck de golem de lixer Decks apelões, né? Bom, vamos dar uma olhada então O deck de golem é aquele tradicionalzão Esse daqui foi o deck de golem que eu utilizei Golem e Bedragão Ombro Sombria Mini P.E.K.K.A O Mago de Gelo Também tem o Barril de Bárbaros Tornado e Relâmpago Esse deck totalmente maximizado Seria top eu usar na guerra Então foi GG Segundo deck aqui foi o deck de lava, né? Outro deck aí quase maximizado Temos lava round, balão Aí sim não é a carta maximizada O Dragão Esqueleto Tem também ali o Dragão Infernal Também não tá maximizado Mineiro Bárbaros Zap E Flechas Outro deck muito top Eu usei também Deu muito bom Outro deck foi o deck de corredor Meta Que tá no meta agora Que é o 2.9 Aquele deck de corredor Com terremoto Tá demais Muito forte também Deu bom também Conseguimos aí Esse deck Também quase maximizado Só o tronco não tava Mas funciona de boas E o último deck Assim eu tive que fazer Algumas mudanças O deck de Golem de Elixir Tem ali a Golem de Elixir A Curadora Guerreira O Dragão Elétrico Aí eu não podia usar o Bebê Dragão E também não O Dragão Esqueleto Então eu tive que colocar A Máquina Eu coloquei a Máquina Pra tentar chegar um pouco Mais próximo do que era Tem ali o Espírito Curador Ali vocês viram Que eu coloquei também A Cabana de Barbos Normal E aí eu tive que também Improvisar ali Veneno e Fúria Na verdade não são Essas cartas né Tem esse deck Que tem aquela Tem o Se não me engano É o Tronco E também o Tornado Tive que mudar Mas funciona muito de boa também Toda nível máximo Esse deck também Então funcionou Demais pra mim Eu vou mostrar pra vocês Os ataques também né Bom Aqui a gente viu Como tá a guerra A galera tá lá atrás ainda A gente já fechou Faz tempo Já chegamos lá na frente Ó Tá aí ó Chega ao fim do rio Antes dos demais clãs Pra conseguir as melhores recompensas Carta lendária garantida Em primeiro lugar A gente ganhou né Conseguimos Mesmo que o seu clã Não conclua a resgata A regata furviel Vocês ganharão Uma bota de recompensas Não dá pra botar defeito Meu Deus Botar Botar Bota botar Meu Deus do céu Bom O trader aqui É uma coisa muito legal Hein galera Ó O trader aqui Ele vai modificando Ele vai Ele fica disponível Por 11 horas Depois ele muda Tava com cartas comuns Agora já foi pra cartas lendárias Né Ó E olha que interessante isso daqui ó Você escolhe uma carta pra receber Eu recebo uma dessas E aí eu escolho qual eu quero dar Dessas daqui Nenhuma minha tá maximizada Então não vale a pena Vamos fazer o seguinte Eu vou embaralhar por 10 gemas Pra vocês poderem ver Ele embaralha as cartas que eu dou pro trader Pro comerciante né E agora sim Vem uma carta que eu já tenho nível máximo Então não vou ter problemas Agora eu posso escolher uma carta Eu vou pegar a bandida Que eu já tenho 15 ali E vou dar aqui um mago de gelo Olha que top hein A bandida vai pra 16 E o mago de gelo já tá de boa Então tranquilão Tenho cartas aqui Eu tenho 18 tokens Pra poder trocar de cartas lendárias Bora trocar Primeira vez que eu troco aqui no Trolden No comerciante Ao vivo pra vocês Top demais Gostei hein mano Agora já não dá pra fazer mais nada Tá tranquilo Só esperar novamente Ele voltar aí com mais ofertas Né galera Muito top hein A galera tá tacando ainda aqui Acho que dá até pra tacar também Ó Dá pra tacar também aqui hein Vamos fazer brincadeira também né Vamos tacar também né Opa 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 moleque Ó Mas antes eu quero mostrar o clã também né Galera aqui do clã Temos aí ó O clã tá lotado até agora cara O clã tá lotado até agora É o B Clashers Clã War 2 do canal Bruno Clash Valendo prêmios Por colocação Na guerra Caixas do Clash Royale Pés Royale Gemas Então Se você quer participar com a gente Fica de olho Abriu vaga Vem pra cá A gente colocou 7 mil Porque tá lotado Então pra gente tá de boas Mas Se abrir vaga A gente diminui a quantidade De troféus Pra vocês poderem entrar também Tá Aqui é só aleatório A galera colocou aqui Nem sei porquê Mas na hora que abre vaga A gente coloca Pra poder selecionar O pessoal que vem também Tá Na guerra tá aqui ó A galera tá tacando ainda Eu parei lá no 826 Eu fiz 4 ataques Tenho que fazer mais ataques também Aqui não tem últimas guerras Tá GG O que vocês acharam? Muita gente reclamou Eu vi dessa parte do clã O chat Que ficou muita informação E tal Comenta aí Deixa nos comentários O que você achou Você gostou? Achou que precisa melhorar Alguma coisa? Eu particularmente Fiquei com dificuldade De ler o nome dos caras aqui Quando ele tem o Pés Royale Ficaria amarelo E meio mudando a cor Ficou meio Caramba Qual é o nome dele? Tivesse uma sombra preta Um contorno preto atrás Acho que ficaria top Demais Acho que daria pra melhorar aí Bom Ó Tem até umas cartas aqui Pra pegar Vou fazer mais Eu dou aqui Isso aqui Vou pegar isso daqui Então Vamos que vamos Vamos trocar cartas A ideia é trocar cartas Moleque Então é isso Já estamos aqui Tudo ok A nossa guerra aqui Tá assim 36 mil Já completamos Tá de boas O Rap Friends Tá ali com 11 mil E aí temos aqui E aí temos aqui os clãs Que tão mal pra caramba Acho que no começo Vai ser assim Galera No começo Acho que vai ser assim Mas lá na semana 5 Ali na semana 4 Deve já pegar pesado A galera que tá mandando bem Vamos ver como vai ser Mas é claro também O nosso clã é novo É um clã Criado pra guerra Então ele tem zero de troféus Ele tá ali Numa posição Que é de quem Onde que é mesmo? Agora fiquei perdido Até onde que era Não sei se era aqui Não sei se era aqui Não sei Acho que era aqui Em algum lugar Aqui ó Boa Nós estamos na Liga de Bronze Então você que já jogou guerra Já deve estar na Liga Lendária No seu clã Então já deve ser um pouco Mais diferenciado Pra vocês aí também Não deve ter gente Muito abaixo não É isso Top demais Bom Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar pra vocês Aqui na loja agora O que veio também Grátis pra gente Veio um baú do Rei Lendário Por conta de sumir Aquelas missões diárias Eles deram um baú do Rei Lendário Vamos abrir aqui junto com vocês Então Gratisão Pra gente poder escolher cartas Vamos ver se vem a carta que eu preciso Aqui tanto faz É ouro De boas Aqui também ouro De boas Eu preciso de duas cartas A encomenda real E também os dragões Esqueleto Beleza? Bom Vamos lá Tem lápide ali Tem tudo ouro Tudo ouro Tudo ouro Não veio Não veio por enquanto Não vai vir Não vai vir Pensei que viria aí Porque quando vem Vem bastante Então ajuda muito Mas a lendária veio Vamos ver qual a lendária que veio Temos dragão infernal Ou spark Aqui não tem jeito Vamos de dragão infernal 14 barra 20 Rapaziada Muito top Ganhamos mais ouro ali Muito bacana E a gente consegue aí Já ir pra próxima Agora a gente tem aqui Mais ofertas grátis Pra gente Participe da guerra de clãs 2 É ofertas que eles dão Coisas grátis pra gente Por conta da comemoração Da guerra de clãs Bora lá então Tem mais aqui Vamos resgatar aqui Todas as recompensas Vamos ver se a gente consegue Pegar as cartas que a gente precisa Eu preciso de dragão esqueleto E encomenda real Será que aparece alguma delas? Por enquanto nada Nada delas Por enquanto nada delas Rapaziada Nada delas Bora vamos ver outro aqui Vamos ver o que acontece Baú gigante Ai não veio Não veio Não veio Mas ganhamos tokens aí O que é bom também Vamos agora ao baú épico Baú épicão Que só vai vir ouro E aqui sim o baú Rei lendário Baú do rei lendário não Baú lendário Pra gente então Bora ver o que vem também Nessa aqui Tomara que venha uma carta Que eu não tenho ainda Bandida Boa A gente trocou uma E agora ganhamos mais uma 17 barra 20 Quase nível máximo Falta 3 Muito top Bom vamos ver o que tem mais aqui Aqui tem ofertas mesmo Pra comprar né Mas eu não vou comprar Porque minha conta tá quase full Quase quase full Mais ouro grátis E aqui nenhuma das cartas Que eu preciso Galera Vocês aí que estão no chat Se você quiser comprar o seu passe De batata Seu passe royale E se eu comprar alguma dessas ofertas Se você puder agradeço Vem aqui ó Vou até parar pra poder mostrar pra vocês Vem aqui embaixo na loja Clique em apoiar E coloca aqui ó Bruno Clash Põe Bruno Clash Que você vai tá apoiando O canal Bruno Clash Sem gastar nada a mais Por isso Os valores não mudam Você vai comprar E uma parte do valor Você vai ajudar o canal Bruno Clash Se você quiser ajudar Essa é uma forma perfeita Pra ajudar Sem gastar nada a mais Por isso tá Muito legal também A parte de amigos Tá aqui agora Muito mais fácil Pra você ver ali A sua lista de amigos Quem tá online e tal Outra questão é que mostra Quem tá online O Alan tá online agora Eu tô online O Bruno Clash Tá online também Então tem muita gente aqui Ó A Cristina tá online Então dá pra você ver No seu clã também No seu clã Tá ali ó Membros do clã online 4 Aqui também Você vê ó O Fernando tá online Tá até jogando ali ó Tá bacana Ficou vermelhão ali Quando ataca Acho legal também Bacana demais Tá bem legal Aqui dá pra você copiar A tag do clã Tranquilão Pega aí a tag do clã De boas Tem ali o link Tudo certinho Ah pra você copiar decks Agora tá muito legal também Você vai aqui no ranking No ranking aqui Você vai pegar um deck De algum jogador É bem tranquilo Agora você clica aqui ó Você vem aqui Copiar deck Copiou deck Vem aqui Clica Nesse daqui Vai aqui ó E coloca colar ali Você cola o deck Que você copiou agora Muito legal Muito legal mesmo Bacana demais Cara E você pode fazer o contrário Copiar aqui E colar em algum lugar Então tops demais Topser demais Bom galera Já tô aqui na tela De registro de atividades Pra vocês verem As partidas Que eu disputei na guerra Galera Eu fiz duas partidas Daquela de um Um x1 né X1 normal E uma partida Daquele De melhor de 3 Eu ganhei As As 3 As 3 partidas né Os 3 modos aí Que eu joguei Ganhei a primeira Ali atrás A primeira eu ganhei ali ó Com É O deck de corredor Jogando ali Contra o Sebas 0-2-10 Essa foi a última na verdade A primeira foi lá de baixo Com o Golem Então essa eu ganhei Com o deck de corredor Do Sebas Jogando ali com Um deck de log bait É Um pouco mais antigo também E eu coloquei aquele deck De corredor Com o Terremoto Deu muito bom Ganhei De 1 a 0 Depois aí A segunda O segundo modo de jogo Que eu joguei Foi o melhor de 3 E eu joguei aqui ó E ganhei 2 a 0 Do Elver Gudo E eu joguei aí ó Com o primeiro deck Que eu usei Foi o deck de Golem De Elixir Meti 3 a 0 Em cima Do Elver Gudo Ele jogando com Um deck de Golem De Elixir Golem de Goblin gigante Com ele Com o Spark E eu depois joguei aí Também 3 a 0 Um deck de Lava Round Contra o Lava Round Também O Lava Round dele Também Ele tinha o Lava O Lava com Clone E eu com o meu Lava Loon Com o Mineiro Acabamos Conseguimos aí Consegui 2 vitórias De 3 a 0 nele E não foi o único 3 a 0 Porque os únicos 2 3 a 0 Porque a outra partida O meu 1 contra 1 Que eu joguei o primeiro Foi um deck de Golem O meu deck de Golem Tradicional 1 a 0 Em cima do Uncle Ranta Ganhamos ali Do Uncle Ranta 1 a 0 Então 1 a 0 Depois 2 a 0 Ali no melhor de 3 E também Ganhei ali Do Do Sebas Também uma vitória De 1 a 0 Jogando com o meu Corredor Foi demais Galera Foi demais Então Esse foi o meu retrospecto Na guerra de clãs Bom Agora estou na expectativa Porque a primeira guerra de clãs Já foi A primeira guerra de clãs Já foi Na primeira semana A gente terminou em horas E agora é saber Como vão ser as próximas Semanas A gente ainda vai ter que esperar 5 dias 16 horas Para os demais decidirem Quem vai ser o segundo A chegar na linha de chegada Quem vai ser o terceiro Enquanto isso Eu vou ficar de olho aqui No meu comerciante Fique também você Para poder trocar sua carta Porque vale muito a pena também É top galera É top E é isso rapaziada Primeiro dia de guerra de clãs Já foi Estou aí na pegada Vamos ver como vai ser A primeira galera aí Que entrou aqui no meu clã Curtiu demais Jogou muito Temos um discord aí Um servidor discord também Para a galera que está no clã Então está demais aí Toda a galera do clã Vou mostrando aqui Passando pela galera aqui Que está jogando com a gente Obrigado ao Nosferato Pessoal do Nova também Pessoal do Shot A Luna que ajudou Tudo isso daí Acontecer também A galera toda que veio Participar com a gente Muito obrigado a todo mundo O tal estagiário Está aqui com a gente Muito top Então valeu A cada um de vocês Que estiveram com a gente Aqui no clã E o próximo A próxima guerra A gente vai ver A Ana também está por aqui O Red Está uma galera aqui Então é isso Manos Não esqueçam Fiquem de olho Apareceu vaga Vem para cá com a gente Porque vai ser top demais A segunda semana Eu quero ver Se nós vamos levar de novo Em primeiro lugar de novo Rapaziada Então é isso Manos Tamo junto É nóis Um abraço Se você gostou Deixa o like Comenta aqui E é isso Falou Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se